Olá, gente, tudo bem? Eu sou Lívia Fracalossi, eu sou Sisu Eito e você está no canal Garota de Asas. Hoje a gente vem finalizar o projeto de leitura compartilhada de O Hobbit. A gente iniciou esse projeto no finalzinho do mês de novembro e encerrou no dia 18 de dezembro. Então agora, conforme prometido, a gente vai fazer uma resenha desse livro sensacional. O Hobbit conta a história do Bilbo Volseiro, que vivia em uma toca confortável no condado, com todas as promoções que ele precisava, toda a comida, tudo que você imaginar de conforto, Bilbo tinha na sua casinha. Até que um dia aparece um mago chamado Gandalf na sua porta, tem uma conversinha com ele e marca a porta dele com um X, um símbolo. É um X ou um símbolo qualquer? É um X. Um X. E aí começam a aparecer anões, de pouco em pouquinho, liderados pelo Thorin Escuta de Carvalho. Demorou um tempinho para lembrar esse nome. Pelo o que, meu filho? Não! Pelo Thorin. Thorin! Isso aqui é lá de martelo. O Thorin do martelo, vamos lá! Como é que é o Thorin? Esqueci, caceta! Escudo de Carvalho! Escudo de Carvalho! Então! Pelo Thorin. Thorin ou Thorin? Thorin. Thorin, Escudo de Carvalho. E então, os anões vêm convocar Bilbo Volseiro para uma aventura. Na verdade, quem convocou mesmo foi o Gandalf, né? Ele só veio... Identificou nele características importantes ou questões da sua natureza ou morais que seriam relevantes para a conclusão desse desafio que eles teriam a cumprir. Então, o Gandalf foi um mago que identificou que Bilbo era o cara. Bilbo era da hora. O cara, na verdade, ladrão. Então, eles chamam o Bilbo para essa aventura para ele agir como ladrão dessa galera aí, né? Ele teria que entrar no castelo que Smog, o dragão, teria se apossado, né? O castelo que antigamente era dos anões e o dragão estava lá dentro guardando o ouro e não deixando mais que os anões tomassem para si o que no passado teria sido deles. E Bilbo ia agir como ladrão, entrar nesse castelo de fininho e roubar algumas coisas que eram importantes aí para a história, para que tudo desse certo. É tomar de volta o tesouro que um dia foi dos anões e que o Smog pegou para ele. Nesse meio tempo, assim, da casa do Bilbo até o castelo do Smog aqui, né? Vai correr história, todas as aventuras, eles passam por muitos perigos, eles... Altas vibes. É muito legal o livro, assim. Parece, quando eu peguei o Hobbit para ler, eu não tinha ideia do que se tratava, porque eu não vi nada, nem o filme, nem nada, né? Você vê como que eu estou no século, né? Maravilhosa, bem situada, assim. E eu fiquei assim, gente, peraí, é isso mesmo? É, e é exatamente isso. O Hobbit ensina várias coisas da maneira mais sutil possível, porque é um livro para os filhos do Tolkien, né? Isso. Ele escreveu para os seus filhos, então um ponto importante aqui desse livro é que apesar de ter desafio, de ter guerra, ele não trata isso com violência. Então é um livro de fantasia leve mesmo e fofo, lindinho e fundamental, assim. O Hobbit é indispensável. É um livro que ensina muitos princípios, assim, da maneira mais sutil possível, porque todos os personagens têm lá seus defeitos, qualidade, são muito humanos, não tem aquele mega vilão, tanto que até o Smaug ele é bem sensato, assim, nas falas dele. Então não espere aquele livro clássico de mocinho e vilão, porque todos os personagens são humanos e bem leves, assim. É bem bacana. Existe uma elaboração em relação a isso. Então, assim, por exemplo, Bilbo, que é o grande sábio aí, né? Além de Gandalf, mas Bilbo assume um papel de orientador dessa trupe. Não é uma trupe, né? Uma trupe. Na verdade, é uma quadrilha, porque se eles vão tomar de volta... Bem, isso é uma questão. Como que 300 páginas desse livro lindinho, de capa dura, que a gente tem, se transformaram em três filmes. É torcer muito isso aqui, galera. Sem contar que os filmes, eles fazem uma série de referências ao Senhor dos Anéis. Relação entre filme e livro. O que eu notei? Eu notei que Thorin, no livro, ele é um pouco mais generoso do que no filme. No filme, desde o início, ele é um cara arrogante, é um cara ambicioso, né? Relativamente já doente. E no livro a gente não percebe isso. Outra coisa também que eu percebi, que me chamou muita atenção, foram os elfos. No filme, eles são criaturas belas e seres superiores, assim, ao que parece pra nós, né? Aqui no livro, não. São sacanas. Deboche das pessoas, faz sacanagem, né? Então, essa é uma outra diferença. E, gente, a leitura sempre dá margem a você desenvolver aqueles personagens, aqueles cenários, né? Aquelas situações, de acordo com as suas referências, com o seu próprio olhar. Então, pra mim, a experiência de leitura é sempre muito mais enriquecedora do que dos filmes. Os filmes são muito bons, mas o livro é muito superior, na minha opinião. Sim, é um livro que ensina desde o conceito de amizade até sobre a relação das pessoas com dinheiro, gananças, sabe? E é tudo tão sutil que vale a pena, assim, até comprar pros seus filhos, porque é um livro realmente muito bacana. Eu super indico. Não existe um personagem, os personagens são muito desenvolvidos. Então, tem esse traço de humanidade, que é ter qualidade, ter defeito. Então, o Gandalf é ambicioso, o Bilbo é mentiroso em determinadas situações, porque ele esconde, porque ele encontrou o anel. Então, esses personagens todos, eles têm naturezas reais, né? Humanas. E, apesar de ser um livro infantil, o Tolkien conseguiu desenvolver isso. Isso é muito bacana, muito foda. É isso, gente, é muito foda. Então, é isso, gente. É isso, um maravilhoso livro de fantasia que você não pode deixar de ler. E, quem sabe, até ler pros seus filhos. Isso, legal. Leia um hobbit. Então, fica aqui, hoje, nossa resenha. Um beijo pra você. Se inscreva no canal. Procure a gente nas redes sociais, que a gente tá lá. Garota de Asas. Um beijo. Um beijo. Suando? Puta merda. Um bigode de suor muito sexy.